Raspar na guarda-aranha Quando o сопerник você tenta estipar no espalda-gardo Por exemplo ele vai me raspar no meu lado direito Qual perna que eu levanto para me defender? My right I take here no sweep more porque se você não vai no sweep no sweep no sweep meu opponent vai sweep e eu vou para a base eu vou para o espalda guarda e sweep meu opponent vai abrir agora eu vou para o espalda guarda e você vai para o espalda guarda você vai para o espalda guarda e você vai para o espalda guarda e continua puxando aqui e a segunda mão você vai para o espalda guarda agora eu vou para o espalda guarda e eu vou para o espalda e essa feita e daí eu vou para o espalda dublido vai meu contrato esu , eu vou para o espalda o meu o espalda guarda guarda Descubra o braço Descubra o braço Descubra o camada O paga na caixa Ou paga na faixa E aqui Ou paga na faixa ou na caixa Ou na caixa Ou na cão se voa Ok? Agora eu não me perete Eu vou para o lado Agora é importante, não ir em frente, mas em frente. Ok? E vamos para o secreto. Vamos, mais uma vez. E vamos para escapar. Ana, vamos para o meu chão aqui. Meu oponente é o meu lado. Ok? Eu piso o braço, escorrega minha perna, o braço. Muito importante. Aqui é muito importante. Certo. Puxa. Puxa ou bens. Puxa. Seguimos. 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 Puxa. Puxa. Vamos para o lado. E vamos para o lado. Vamos. 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 Vamos.